Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeiras Falar E desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça para quem você compartilhar Também se inscrever, dá aquele like e compartilhar Caso queira ajudar o canal, tem o Pix aí na tela e também na descrição do vídeo Ou se não, também através do Valeu Demais do Youtube Que é esse coração com cifrão que aparece na sua tela lá no Youtube Caso você queira clicar lá, tem várias opções para ajudar o canal Deixo a foto do lado aí para você identificar melhor Então, muito obrigado a todos que já me ajudaram e aí vamos aí para o vídeo Quem se lembra de Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, né cara Estava jogando no Flamengo, acho que foi num estadual Onde estava na ausência de Pedro e Gabigol, né cara O cara estava jogando muito, fazendo um monte de gols Tinha feito acho que uns 13 gols já no Flamengo Foi vendido lá para a Inglaterra para o Fulham, né cara Aí o Fulham era a segunda divisão inglesa Conseguiu a sua passagem para jogar na Premier League Só que aí o Fulham, né Aquele negócio de dar rodagem, minutagem Porque o titular é o tal do Mitrovic, né Do Fulham E emprestou para o Middlesbrough, né Da Inglaterra Então ele está jogando lá, atuando na segunda divisão Da Inglaterra Pelo Middlesbrough E já fez um gol na estreia aí Do... Da... Dele lá no time, cara Então O Rodrigo Muniz, para mim É um baita de um jogador Jogaria em qualquer time aqui no Brasil Mas aí às vezes eu faço aquela crítica, né O cara pega e sai daqui Jogava no Flamengo Tudo bem que ele era o terceiro, né Terceira opção ali, né Depois era Gabigol Na época Gabigol Pedro e o Rodrigo Muniz Ele o terceiro E foi jogar Lá na... Na Inglaterra Mas na segunda divisão, né cara Um troço assim meio louco, né Será que vale a pena mesmo Portanto assim, para o jogador ir Jogar na segunda divisão Ou jogar num time de... De meio de tabela De fim de tabela Lá na... Na Europa, cara Sei lá, cara Tem que ele estar lá Ele tem contrato até 2026 aí com... Com o... Com o Fulham, né, cara E tá... É... E tá ganhando a sua minutagem Tomara que seja isso mesmo, né, cara Tem contrato até 2026 lá com... Com o Fulham, né, cara Poderia jogar em qualquer time aqui no Brasil, velho E no Palmeiras Muito melhor do que Flaco Lopes Merentiel Nem sei como é esse Merentiel Porque não vê Muito melhor do que esse Navarro Pelo amor de Deus, né, cara Mas, né É foda, né É isso aí, então Vamos ver o Rodrigo Muniz Para quem não lembra dele, ó Tá... Parece que tá bem, né Da forma dele aí, né Ele joga Tanto é que o cara é goleador O cara é goleador, né, cara Botou o cara para jogar O cara faz gol, né Eu não sei se esse tal do Mitrovic Deve ser muito melhor que ele Pelo jeito, né Porque senão os caras Tavam dando o Rodrigo Muniz, né Ou os caras não conseguiram enxergar ainda Que ele é bom, né Falando em bom, né Bom, bom também Tem o ídolo do Flamengo Gabigol Completou 26 anos Nessa terça-feira, né Já 30 de agosto Um atacante que já tem 127 gols no Flamengo Né, e tá perto de completar 200 jogos, né É, 26 gols, né Ele tá lá com a delegação, né Junto com o time aí Pra enfrentar o Zé Lessaif, né Essa Libertadores, né Então o Gabigol É um cara que tá fazendo história no Flamengo, né Então parabéns pro Gabigol aí 26 anos Ídolo da torcida, né Por causa dos gols, títulos, identificação com o torcedor, né Aí os números dele no Flamengo, né 198 jogos oficiais Né 17.104 minutos em campo Um gol marcado a cada 135 minutos 127 gols marcados É, que coisa, né 36 assistências Participou de um gol a cada 105 minutos Contando assistências Participou diretamente de 85 gols decisivos Né, com assistência Quando o time empatava ou perdia um gol 68 gols e 17 assistências É Recebeu 56 cartões amarelos e 6 vermelhos E os adversários, por causa dele Receberam 53 amarelos e 3 vermelhos por falta dele Então o Gabigol aí fazendo história no Flamengo Ídolo da torcida Não tem feito tantos gols ultimamente, né Tem perdido bastante gols Mas, cara, a história dele já tá Pra mim já tá sacramentada aí, né O resto agora é mais história ele que ele tá fazendo, né É foda E voltando aí pra mercado da bola O Flamengo recusa a proposta do Almeria Da Espanha por Lázaro, né, cara É, recebeu mais uma sondagem, né Mais uma sondagem pela venda de Lázaro Dessa vez o Almeria Foi quem Que quer contratar o jogador Mas aí o Flamengo recusou a proposta, né Ele assinou com uma proposta de 5 milhões de euros Por 70% dos direitos econômicos do atleta Além disso, estava estipulado 2 milhões de euros em metas Sendo assim, a negociação poderia chegar a um pouco mais de 7 milhões de euros e 35 milhões de reais, né, cara É, o César Pereira, né, Mauro César Pereira Informou a proposta dos valores, né O GE, né, que é o site que está anunciando isso Avançou na informação com o nome do clube O Flamengo recusou a proposta assim Como recusou a proposta do West Ham, né Por Lázaro Então a Lázaro está sendo bem visada aí Pelo futebol inglês, né, cara É, e o West Ham já tinha feito também uma proposta 5 milhões de libras, né Um pouco mais do que eu estava lendo o euro, acho, né É, o Flamengo fez uma contraproposta Pedindo o dobro, né Os caras não quiseram, não quiseram dar, né, cara E a janela de transferência que fecha nesta quinta-feira É, Lázaro deve se manter no time do Flamengo Até pelo menos no fim do ano Outro fator que favorece a permanência É a negociação de Vitinhos Já foi pra Foi embora, já pegou uma grana Então fica o Lázaro, né, cara Vamos lá, né Acho que o Lázaro vale um pouquinho mais que isso aí, né Então tem que recusar mesmo O Flamengo está certo, né Não é que nem o Palmeiras que vende jogador lá De graça, os caras, né, cara E o Pedro, né, velho O Pedro Deu uma desabafada, né Falou dos tempos O que ele precisava O que ele passou Na época do Paulo Souza, né, cara Estava no banco, não era aproveitado A galera estava falando, né, cara Então o Pedro agora está ganhando mais oportunidade aí Com o Dorival Júnior Provou que dá pra jogar assim Junto com o Gabigol, né, cara Então, aí o Pedro falou o seguinte, cara Quando questionou, né, cara Ó, foi questionado sobre as oportunidades Que vem recebendo É, do técnico e como tem aproveitado, né Ele disse assim, ó Com certeza que eu sempre esperava Sabia da minha capacidade De onde poderia chegar E hoje estou podendo ter essa sequência Que eu sempre quis ter De titularidade Estou podendo mostrar o meu valor aqui dentro, né, cara É, relembrou aí nos momentos que passou na equipe Quando eu não vim atuando Passei por momentos difíceis aqui no Flamengo Momentos muito bons também Pois, em termos de números Eu sempre estive bem aqui no Flamengo E o que faltava mesmo Eu queria ter essa sequência Que estou tendo com o professor Dorival É, foda, né, cara E ainda falou que ele confia no potencial dele, né Óbvio, né, o cara é bom pra caralho Sempre acreditei no meu potencial E eu sabia que só faltava Ter essa arrancada de jogos E hoje estou podendo ter Estou podendo mostrar o meu valor Espero poder continuar Continuar evoluindo Crescendo e levando o Flamengo A lugares mais altos Esse é o Pedro aí Que deu uma falada, né Na época do Paulo Souza Aquela conversa, né Que ela ficava no banco Aí teve aquela pressão, né Que a imprensa fazia, né Daí o Palmeiras tentou contratar E mais pressão ainda Pedro na seleção Toda aquela conversa, imagina Cabeça do cara deve ter ficado doidão lá, né É assim, mas o cara é bom pra caramba Não adianta, né Tanto é que o Sevilla da Espanha Prepara a forte investida por Pedro, né, cara É, mais um time, né Deve ter um monte de time preparando Preparando proposta por ele, né, cara Ó, artilheiro Ele como é artilheiro isolado da Libertadores Com oito gols E um destaque do Flamengo, né Da temporada Pô, eu acho que é um Talvez o principal, né Vem despertando o interesse De alguns clubes europeus Desta vez o Sevilla da Espanha Está preparando Pra fazer uma forte investida, né, cara É, a informação foi dada inicialmente No programa espanhol El Chirenquito Na emissora Mega Até o momento Nenhuma proposta foi colocada na mesa Mas que negócio É onda fumaça a fogo, né Os caras devem ter comentado lá Que querem levar o Pedro Mas aí de novo, né, cara É aquela pergunta, né Almeria Sevilha É o grande time lá na Espanha Ganha alguma coisa lá É isso que é foda Tem elenco pra Bater Real Pra bater Barcelona Eu não sei Nunca acompanha futebol espanhol Mas eu não Eu não ouço falar Nunca tinha ouvido Lembro de o Sevilla Ser campeão espanhol Campeão Né Grande coisa Assim, né Então Não sei Se é muita coisa Então aí sai do Flamengo, né Onde o cara está sendo protagonista Né Visado aí Pra seleção brasileira E tal Aí vai lá pra um clube da Espanha Assim que Na boa, né Não é aquelas coisas também, né Pode ter De repente ganhado alguma coisa Mas não é Não é Nem se compara com a grandeza do Flamengo O Sevilla da Espanha, né Aí o cara sai daqui E vai pra lá Eu acho Acho duvido que ele vá também A não ser se a grana for muito forte Aí em Sevilha Vai ter grana muito forte Esse é o ponto Então Acho que o Pedro tem que Ficar aqui no Brasil mesmo E em vez de ir pra time De meio de tabela Baixo de tabela Lá da Europa, né Se for pra ir pra Europa Vai pra uma Premier League Num time top lá Né Pelo menos tá Tá aparecendo muito mais Né Do que Ir aí pra um time De meio de tabela Da Espanha Da França Até da Alemanha Também Não adianta Tem que ir pra time bom Né Sair do time top no Brasil Pra ir pra time ruim Na Europa Eu acho bobeira, né Itália então Nem se fala Pelo amor de Deus Mas é isso, cara No mais Tudo tranquilo Vamos que vamos Né Depois volto com mais Informações e vídeos Pra vocês aí Muito obrigado Pra quem me acompanha Valeu